Apresentamos a nova geração de geladeiras Brastemp. Conheça o exclusivo Freeze Control, um espaço especial para programar a temperatura ideal para bebidas e carnes. Ele gela as bebidas mais rápido e conserva carnes por até 5 dias sem congelar. Com o Twist Ice, desenforme o gelo facilmente, armazenando em um recipiente portátil. Com o Espaço Adapt, a geladeira se ajusta à sua necessidade e o Espaço Latas e Long Necks se encaixa perfeitamente no freezer ou na geladeira. Geladeiras Brastemp. Sem dúvida, Brastemp. E aí